Música Esse aniversário aqui no Clube Atlântico está bombando. Afinal de contas, 51 anos. Música 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 Olha só, a gente consegue roubar André lá do palco, né? Porque ele estava arrasando, é sucesso, isso é muito importante. E aí, como é fazer parte dessa família que hoje é conhecida, graças a Deus, no Nordeste e no Brasil? Bom, fazer parte da família Metamorfose para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Estou adorando, estou amando. Assim, é de grande aprendizado trabalhar com essa turma que já tem uma estrada, um tempo aí na estrada. E para mim é um prazer. Estamos aí fazendo a noite, bem animada, bem gostosa. Estou tirando o meu melhor para dar, tanto só para a banda, também para o pessoal, trazer o meu melhor como profissional. Estou tirando o meu melhor para fazer essa festa dessa galera bem animada, bem gostosa. Música André, o que é que precisa para animar a galera e ficar tão animado como você, passando tanta energia? Com esse gás. Com essa energia. Com essa energia. Eu acho que você tem que gostar primeiro, você tem que ter prazer no que você faz, você tem que amar o que você faz. Eu subo no palco, meus problemas eu esqueço, eu subo ali, eu sou outra pessoa. E assim, tem que subir com energia positiva, vibração, coisa boa, que com certeza a gente vai conseguir passar para o público tudo isso que a gente está sentindo no palco, sem dúvidas. Música Música A gente, na verdade, tem que ser ator no palco, a gente tem que mostrar realmente o que é que a música está passando, tem que fazer com que a galera acredite e sinta o que é que a música está passando, na verdade. Sensualidade, sensualidade. Foi isso que o menino falou, ele arrasa, né? Menino, vamos conferir junto comigo. Vamos juntos, vamos juntos. Música 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 Eita, que festa boa, menina, é aqui no Clube Atlântico, baile, a fantasia, e olha só a fantasia da minha amiga Juliana, arrasou, abalou, sacudiu. E aí amiga, você que faz parte dessa família, faz parte da diretoria, como você está vendo esse evento hoje? Ah, estou muito feliz, né, Fátima, que o clube está completando 51 anos, e foi uma forma de comemorar de um jeito diferente, né? Uma festa fantasia, você viu que o pessoal entrou no clima, né? Música Um dos convidados para comemorar o aniversário aqui do Clube Atlântico, 51 anos, foi o vereador Haroldo Alves. E olha só, vereador, notou diferente, né, a comemoração aqui da festa? Cheguei aqui, né, a seu convite, vi um baile de fantasia das melhores possíveis, hoje completa 51 do Atlântico. Esse Atlântico que deu todas as alegrias nas festas do pessoal da marinha, e quero aqui desejar a sua diretoria. Eu sei do que ficou, não desapareceu, a minha vida muda sempre. E como a tua vida volta pelo céu, e deixe tanto o presente, quando o ausente. Eu sei, 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 não sobe nem desvazeio no seu coração. Quem sabe isso, como a tua vida, vem! Eu quero aproveitar também, Fábio, agradecer o convite do Tenente Jair, os diretores, parabenizar a diretoria, e acima de tudo, parabenizar o bairro do Alecrim, de ter um clube tão autêntico, tão firme, desde já, quero desejar ao povo do Alecrim, muita felicidade, e continue com esse clube vivo, né, presente, nos grandes eventos da cidade do Natal. Parabéns a toda a diretoria do Clube Atlântico. Música Gente, esse aniversário aqui no Clube Atlântico está bombando. Afinal de contas, 51 anos, são todos os dias, né, que a gente faz. Aqui ao meu lado, o nosso diretor, Tenente Jair, que está de zorro. O menino hoje está bem preparado. E aí, Tenente, como é que está? Mais um evento, e dessa vez, para comemorar o aniversário, né? Pois é, o Atlântico está precisando. E para comemorar esse aniversário, de 51 anos, porque o Atlântico foi criado em 1962, pensei, vamos fazer uma festa, um baila fantasia, né, orquestra metamorfose, já é um pessoal que já vem fantasiado, já de cada música que eles tocam, né, com ritmo surpreendente, não tem como. E está aí, a festa bonita, todo mundo fantasiado, todo mundo vê a caráter, todo mundo se divertindo. E é o que interessa, é o que importa. Tereza, o senhor falou uma coisa certa, todo mundo há caráter. São várias fantasias, realmente está muito bonito aqui. Agora você me lembrou, várias fantasias, e vamos ter um brinde para aquela melhor fantasia. Eu não queria falar não, mas eu estou um forte concorrente, mas quem vai decidir é o público, né, o público vai decidir. Estamos esperando aí, vai ter um prêmiozinho, um brindezinho para aquele que melhor caracterizado estiver, não é isso? Eu quero agradecer também o carinho que o senhor tem com o nosso programa, muito obrigada por tudo estar atendendo. Ei, que seja um vencedor! Agradeço a você, Fátima, mas vai ganhar quem é melhor que estiver caracterizado. Eu não preciso de você, o mundo é onde o destino me espera, não é você que vai lidar na primavera, as flores finas que eu ganhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz tudo, tudo para voltar de interesse, já eu virei a minha vida até o abenço, juro por Deus, não encontrei você mais melhor. Eu não salto à cabeça, sou o merro que eu conheço, wusou-me pela arma, não sabe por que eu já tirei dentes de opera, só para tiver sorrinho, pra mim não vai chorar. O que é isso? 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 O que é isso?